Olá, meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal e o Bitcoin ele deu uma estarrecida em uma determinada faixa de preço estamos diante aí de uma possibilidade bem interessante de queda e isso é algo que me agrada muito e eu vou mostrar pra vocês o porquê de tal coisa e antes de tudo, te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui que é apresentado é algo relevante pra você bom, então a gente tá aqui no gráfico Bitcoin, o SDT na Binance, inclusive se você não tem conta lá, usando o meu link pra cadastrar se você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade, então vamos lá ó, então a gente tem aqui a cunha de baixa, né, eu expliquei ontem, enfim, é um movimento que você vê basicamente topos e fundos descendentes, você vê uma linha de tendência de baixa aqui em cima, uma outra linha de tendência de baixa aqui e a característica é que as duas, né, estão aí, duas são LTBs, ou seja, as duas estão apontando pra baixo você não vai ver uma linha reta, né, a partir do momento que é uma linha reta já não é mais uma cunha de alta então isso daqui é justamente uma cunha de alta, então há uma pressão vendedora que vai perdendo força e em determinado momento rompe a gente divide isso daí entre fase 1, fase 2 e fase 3, a maior probabilidade de rompimento é pra fase 3 e esse rompimento aconteceu aqui bem em cima, e quando você olha no gráfico semanal eu quase, quase que estabeleci uma métrica em que a fase 1, desculpa, em que o rompimento aconteceu na fase 2 mas de acordo com a nossa métrica aqui, ainda assim tá valendo aí, foi do 2 pro 3 bem, diante disso, o que eu tinha falado pra vocês ontem a maior probabilidade agora é do preço estagnar aqui nessa região e a gente vê esse recuo até utilizar essa LTB que em determinado momento foi uma LTB e virou um suporte pra então a gente continuar vendo uma alta aí daí a gente vai até aqui em cima, volta e assim sucessivamente por quê? Por que que eu falo isso? porque se o ativo ele subir com muita força e por muito tempo sem fazer recuos consideráveis isso não é saudável para o ativo, né? teve até um inscrito que ele comentou aqui ah, mas no ano tal ele subiu de forma gradativa e no ano tal... o Bitcoin ele tem um volume proporcionalmente muito baixo comparado com os outros ativos do mercado tradicional então por conta disso ele está suscetível à manipulação mercadológica a influências maiores de questões do mercado como um todo, notícias e tudo mais só que a gente vendo... se a gente pega e vê características do Bitcoin condizentes com um ativo saudável é melhor, né? eu entendo que em momentos anteriores a gente viu ele fazendo isso daqui mas aí de repente na hora de despencar ele despencou com tudo mas ainda assim é preferível que ele tenha um desenho mais maduro do que ele ter um desenho mais suscetível à manipulação bom, tendo dito isso, então nosso próximo movimento, né? eu já realizei uma venda aqui nessa região claro que existe a possibilidade dele subir ainda mais e tal não seria muito positivo isso mas ele utilizou então essa linha essa média móvel exponencial de 200 períodos aqui como resistência que é uma média de verdade difícil de ser rompida ele operou durante um bom tempo acima dela e depois que cruzou aqui, nunca mais foi o mesmo teve até um falso rompimento nesse momento aqui mas ó, nunca mais chegou nem a tocar e agora ele tocou então com isso a gente vê aí algo interessante, né? então primeiro ele testa ele vem pra cá pra depois em um segundo momento ele fazer o rompimento isso é que vai fazer, né? muitas vezes pode ser só um voo de galinha retorna aqui e tchum vai lá pra baixo e já era claro que pode acontecer mas a gente opera dentro aí da maior probabilidade e a gente sempre opera assim em contrapartida tem muita gente aí comemorando Solana, gente pô, é burrada fazer um negócio desse, né? pra mim, isso daqui é a maior idiotice do mundo porque o pessoal começa a comemorar as altcoins subindo ó, nossa, olha aqui a Solana subiu ela tinha caído 80% agora ela recuperou, né? ela recuperou e só tá com 36% de queda e tem até o pessoal que acaba como eu posso dizer tentando manipular a informação que ele vai fazer isso a Solana caiu 80% mas ela subiu ela subiu 200% daí se a pessoa não entende muito dessa lógica ela vai falar peraí, então caiu 80% então deve ter feito isso e se subiu 200% fez isso não, 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 não aí é que tá a grande pegadinha dos portais de notícia que eles vão querer te enganar é o quê? quando ela cai 80% é 80% em relação ao valor que ela tava né? os 35, 36, enfim dólares só que quando ela sobe 200% não é 200% referente aos 36 dólares é 36% referente aos 8 dólares que ela passou a valer então o que que vale mais? 10% de 35 ou 100% de 8 né? 10% de 35 é 3,50 aliás, vai vamos pegar o que que vale mais? 50% de 30 vai dar 30 vai dar 15 nossa, tô parecendo a Dilma aqui meu Deus do céu então se você ver uma alta de 50% de 30 você vai ter aí uma alta no fim das contas de 15 dólares então no fim das contas com 50% ele subiu 15 dólares agora se você ver o preço tá em 8 dólares e ele sobe 100% ele vai subir 8 dólares perceba que proporcionalmente esse daqui esse segundo exemplo ele subiu proporcionalmente mais porém em valor final foi inferior ao período que o ativo tava mais caro aqui subiu só 50% mas são 50% que valem bem mais do que esses 100% bom daí a gente vê vários outros ativos subindo também a gente vê a avalanche né? que eu também tinha feito análise pra vocês eu gosto bastante de operar com a avalanche ó a avalanche subiu ela teve uma alta interessante também ó chegou a 74% de alta mas é um 74% que vale mais porque o valor dela já tava mais alto né? e a queda dela também não tinha sido tão expressiva foi 49% a queda da Solana foi 80% praticamente a gente já tinha passado aqui por uma cunha de baixa né? eu já tinha identificado pra vocês eu falei ó tá o ativo vai cair vai cair vai cair e depois ele não fez uma cunha de alta necessariamente mas como o Bitcoin fez esse desenho o mercado todo respeitou e foi junto então meus amigos o que a gente faz agora? bom eu não posso dizer pra você o que você deve fazer ou não eu vou falar o que eu vou fazer tá? é total responsabilidade sua eu já realizei minha venda hoje tá? eu realizei a minha venda e minha ideia de fazer uma nova compra é quando confirmar acima disso daqui tá? então ele vai descer vai bater aqui em uma determinada região confirmou o que é confirmar? é bater depois fazer um outro candle subindo então vai ter um candlezinho aqui outro aqui quando tiver já um outro candle acima disso aí eu vou fazer minha compra pra então fazer uma venda parcial aqui e deixar mais uma grana pra se ele realmente romper e continuar o movimento de alta assim sucessivamente claro que eu não vou colocar todo o meu dinheiro nessa operação porque isso daqui pode ser simplesmente só um uma continuidade de movimento de baixo e não necessariamente uma reversão muitos fatores indicam a reversão só que a gente não tem como afirmar e bater o martelo é reversão e ponto final e então é isso meus amigos e antes de ir embora deixa aquele like maravilhoso muito obrigado por ter assistido e até mais